A Ascensão de Cristo Todo o céu estava à espera da hora de triunfo em que Jesus ascendesse a seu Pai. Vieram anjos para receber o Rei da Glória e acompanhá-lo triunfalmente para o céu. Depois que Jesus abençoou os discípulos, separou-se deles e foi recebido em cima. E ao subir, a multidão de cativos que ressuscitara por ocasião de sua ressurreição, seguiu. Uma multidão do Exército Celestial estava no cortejo, enquanto no céu uma inumerável multidão de anjos aguardava a sua vinda. Ascendendo eles para a Santa Cidade, os anjos que acompanhavam a Jesus clamavam, Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Os anjos na cidade clamavam com transportes, Quem é o Rei da Glória? Os anjos do secto respondiam em triunfo, O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Novamente os anjos que estavam à espera perguntavam, Quem é este Rei da Glória? E os anjos do acompanhamento respondiam em melodiosos acordes, O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Salmo 24, verso 7 a 10 E o secto celestial entra na cidade de Deus. Todo o exército celestial rodeia então seu majestoso comandante, E com a mais profunda adoração, Prostram-se diante dele e lançam suas brilhantes coroas a seus pés. E então soam suas arpas de ouro, E com doces e melodiosos acordes, Enchem o céu todo com admirável música, E cânticos ao Cordeiro, que foi morto, E contudo vive de novo em majestade e glória. Ao olharem os discípulos tristemente para o céu, Afim de apanhar a última perspectiva de seu Senhor que acendia, Dois anjos vestidos de branco puseram-se ao lado deles, E lhes disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, Assim virá do modo como o viste subir. Atos capítulo 1, verso 11 Os discípulos e a mãe de Jesus, Que com eles testemunharam a ascensão do Filho de Deus, Passaram a noite seguinte falando a respeito de seus maravilhosos atos, E os estranhos e gloriosos acontecimentos, Que tinham tido lugar dentro de um breve tempo. Satanás de novo aconselhou-se com seus anjos, E com ódio violento ao governo de Deus, Disse-lhes que, enquanto ele retivesse seu poder e autoridade na terra, Seus esforços deveriam ser dez vezes mais fortes contra os seguidores de Jesus. Em nada havia prevalecido contra Cristo, Mas deveria derrotar seus seguidores, sendo possível. Em todas as gerações, Deveriam procurar por ciladas aqueles que crescem em Jesus. Referiu-lhes que Jesus dera aos seus discípulos poder para repreendê-los e expulsá-los, E para curar aqueles a quem eles afligissem. Então, os anjos de Satanás saíram como leões a rugir, Procurando destruir os seguidores de Jesus.